Eu vejo a participação da Fundação Copiel aqui como uma homenagem que a gente presta ao aposentado. Nós poderíamos simplesmente não vir. Seria mais cômodo estaria em casa essa hora, não estaria viajado, mas eu acho que os nossos aposentados merecem essa consideração. Eu só lamento que a gente só traz um. Eu gostaria de trazer vários, muitos, porque muitos merecem essa homenagem. Pelo trabalho que fizeram, pelo que contribuíram para a empresa onde trabalharam, para a Copiel, para a sociedade, para o estado do Paraná, para suas próprias famílias. E acho que eles merecem essa homenagem. Mas acho importante a gente estar aqui para exatamente marcar isso, nem que seja de uma forma simbólica, através de uma única pessoa, marcar essa homenagem a essa pessoa que é o aposentado nosso. Eu não percebo muito que as empresas estejam hoje muito voltadas para preparar a pessoa para a aposentadoria. E me parece que as empresas se preocupam mais em manter uma boa qualidade de vida, um bom ambiente de trabalho durante o período de trabalho. Eu creio que a maioria, a maior parte das empresas não pensam em preparar o indivíduo para a aposentadoria. Só que como as empresas realmente têm uma preocupação muito maior com produtividade, com resultado, e a própria economia hoje exige mais disso, acaba ficando um pouco de lado essa preocupação com o social, com a qualidade de vida da pessoa pós-trabalho. Eu acho que esse papel pode e deve ser desempenhado pelos fundos de pensão, já que nós mantemos essa relação com as pessoas ao longo do resto da vida. Então nós temos a oportunidade e a facilidade do relacionamento de poder propiciar essa melhor condição e poder educar essas pessoas para que elas possam viver melhor e possam, consequentemente, viver mais. Eu acho que essa é uma das grandes responsabilidades nossas. Apesar de que a administração do fundo de pensão normalmente tem uma preocupação muito grande com a administração do dinheiro, mas acho que o social é fundamental, essa questão da qualidade de vida do indivíduo. Porque o dinheiro é importante, mas ele não é suficiente. É preciso que a pessoa saiba, em primeiro lugar, administrar o seu dinheiro. Em segundo lugar, administrar a sua própria vida pessoal. E principalmente, como o doutor Cabreira está falando na sua palestra de agora, cuidar da sua saúde. Eu concordo com o que ele disse, a gente tem que estar no cemitério em pé, bem. Não estou doente e caindo nos pedaços. Eu cumprimento ao sistema, na verdade, da BRAP, SINDAP e CSS, por realizar esse evento, que faz a gente lembrar dessa responsabilidade que nós temos. E espero que ele continue por bastante tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto